E os dois caras já acelerei, bom dia, bom dia, bom dia galerinha, eu não ia gravar, eu já estava indo para a empresa, mas vou gravar, já estou aqui né? Fala galera, como vocês estão? Espero que bem. Galera, eu vou falar isso, o pessoal estava perguntando, ah porque você quer vender a Tracer? Eu anunciei ela para a venda, ela está para a venda agora, e eu anunciei ela para a venda, eu estava segurando um pouco para não querer vender ela, mas infelizmente surgiu a necessidade da venda, e eu tive que anunciar, infelizmente, acho que o cara me cumprimentou. E aí eu tive que anunciar ela para a venda, e faz parte né? Às vezes a gente tem que dar, aí você vai entrar aqui também, e eu vou entrar na sua frente. Às vezes a gente tem que dar um passo para trás, para poder dar dois para frente, três, quatro, No meu caso, espero que sejam 100 passos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O tracer está fechando mano E não dá para apertar A Nem vi que velocidade eu estava, mas Chegando em uma velocidade que ele começa a fechar Acho que é 200, vamos ver É acima de 200 A gente foi lá para Valinho sábado Eu odeio andar sem retrovisor, o retrovisor fechando, a gente andando a 200 toda hora Como que resolve? Tem um parafuso aqui, uma porca, só que ela é rebite, rebitada né? Não dá para apertar Eu fui apertar da 07 Quebrou Aí eu descobri que ele é tipo uma solda É rebite, é rebitado Não dá para apertar Aí eu Tive que comprar uma base Comprei um retrovisor quebrado Comprei uma base E troquei só a base Aí eu descobri que aquela moto Tinha uma campanha na Yamaha Para trocar as bases Aí eu levei lá Ficou novinho Essa daqui eu fui atrás Mas o dono usou Logo depois que retirou a moto Ele usou sem necessidade Com certeza Com certeza que os caras falaram Ele falou Já troca aí então Essa moto aqui é uma delícia É louco Você dá a mão a moto responde Na estrada é muito segura Para quem sabe pilotar Eu ia para lá Mas está muito Feio o tempo E não vou não Vamos Por que que ela é segura na ultrapassagem Porque ela tem força Às vezes você está com uma 250 E ela não tem força E ela não tem força para ultrapassar ali E é perigoso né Dependendo da situação Então Olha o pessoal do riacho Toma cuidado Passar por aqui ó Aqui é um retorno Passa embaixo da ponte Sai ali Sai lá no areal E você já entra a pancheta O pessoal estava assaltando aqui embaixo Toma cuidado Perigoso Nossa Nossa o tempo está mal feio Estava de boa lá Aqui está Uma neblina mano Não dá para esperar nada Menos que isso do riacho Acho que por causa da Do Da represa Das árvores né Enfim galera Voltar no assunto que eu estava lá Por que que eu decidi vender a moto? A moto? Está tudo bem chefe? Errou o caminho aí? Vamos lá Vamos lá Vamos lá A luva abrir A luva abrir Vai 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 filho Podia ter ido Eu trabalho com vendas e Eu sou comissionado Então quem vem de comissão sabe como funciona né? Uma hora você está super bem Uma hora você está Uma decadência feia E faz parte Já passei muito por isso Mas eu sempre abençoo e Essa fase é É curta né? Tem um prazo para essa fase passar e depois Vem a bonanza né? A Thor Não é Thor não é Spin Aí Aí o Aí as coisas não estavam tão legais Aí a gente acaba dando passo maior que a perna às vezes Gostando o que ganha e o que não ganha Mas faz parte né? Esqueci que eu soltei a placa Galera Tomou um enquadro feio sábado Nunca tinha tomado enquadro de moto Grande A placa levantada Ixi Quase deu ruim A graça a Deus deu tudo certo Enfim E aí apertou um pouco as coisas E o nome é a única coisa que a gente tem né? E aí eu estava segurando o máximo que deu E eu falei meu preciso vender a moto Eu segurei o máximo que deu e Infelizmente Eu tive que anunciar a moto Estava tendo uma crise de ansiedade Eu gosto de tudo certinho galera Eu não gosto de nada errado Principalmente com Com a lei Tirando essa partida Andando com a placa levantada Mas eu gosto de tudo certinho E eu não consigo fazer nada de errado assim Ele vai entrar? Não vai? Na dúvida passar por aqui E aí eu decidi anunciar a moto né? Infelizmente por um mal necessário ali Mal não né? Às vezes a gente exagera nos gastos E faz parte Não tenho vergonha disso não Se tiver que andar a pé Para andar certinho Eu vou andar, não tem problema Problema tem né? A gente vai ficar com saudade Aí eu anunciei a moto Galera eu revisei a moto toda Fiz tudo o que tinha que fazer Tudo que era necessário né? E eu estava doido para viajar para Curitiba Ali para Santa Catarina Infelizmente Não tive a oportunidade Não tive a oportunidade As férias da esposa não coincidiam com a minha E quando a gente pegou férias junto A gente tinha um outro compromisso em Curitiba Na casa da minha irmã Estava ver meu sobrinho né? Vê ela Tinha acabado de nascer E aí Eu peguei férias de novo agora Mas para ficar com as meninas Acho que acabou a gasolina Enfim E aí minha viagem para Santa Catarina molhou Essa moto tem que tomar cuidado no trânsito Porque aquelas puxadinhas que eu fazia a K07 Eu fui fazer com ela esses dias Com escape esportivo Mano a moto deu uma rabiada Que eu gelei E nem foi forte Caraca mano Nossa tem que tomar cuidado Nossa tem que tomar cuidado A moça querendo atravessar aqui tipo Quase mano O cara jogou para a esquerda para abrir Não usa o retrovisor não mano Fica na sua faixa velho Aí o outro lá emocionado Aí o outro lá emocionado Viu a minha moto vindo e fui acelerar MT-03 aí na frente Deve ser 2024 Quase derrubou o cara mano Ele ia bater e o cara ia derrubar Enfim Nem sei o que eu estava falando Eu falei da rabiada da moto E é isso galera É por esse motivo que infelizmente eu preciso vender a moto A esposa fica chateada Ela não queria que vende Ela gosta dessa moto Inclusive da garupa Mano Esses cara vai fazer merda aí Ok É isso galera Tamo juntão Era mais ou menos isso para falar Nem sei o que eu ia falar É isso aí galera E era mais pra dar o toque Por que que eu tô vendendo, né O pessoal tudo pensou que eu ia pegar uma moto maior Mas não é isso Não é moto maior Ainda não Mas na hora certa o papai você abençoa, né Esqueceram Uma bag pra fora Tamo junto, galera Deus abençoe vocês Eu ia entrar por ali Apareceu um carro E até o próximo vídeo, valeu Fui